Passear e brincar com pet são sempre momentos de diversão, mas a preocupação com pelo sobre os móveis se mantém. Para que você possa aproveitar esses momentos sem preocupações, a Noviça lançou o Noviça Mop Rolo Adesível Lavável. Com cabo extensor, ele é perfeito para recolher os pelos, cabelos e poeira em estofados, tapetes e todos os tipos de pisos. A utilização é muito simples, é só colocar o cabo, retirar a capa protetora e passar sobre a superfície. O pelo gruda rapidinho, sem precisar fazer esforço. Depois, é só lavar em água morna com sabão neutro e usar novamente quando seco. Divirta-se com seu pet sem se preocupar. A Noviça cuida de você e de quem você ama todos os dias. A Noviça Mop Rolo Adesível Lavável